Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, tem alguém aí? Por, Marian Kies. Dessa vez Marian Kies presenteia o leitor com um romance sobre Anna, mais uma das irmãs Walsh. Uma série de desencontros, uma revelação estarrecedora, dois recém-nascidos e um casamento muito esquisito talvez ajudem Anna a encontrar algumas respostas. Ela passa os dias deitada no sofá com ideia fixa, voltar para Nova York. É lá onde estão seus melhores amigos, é onde fica o melhor emprego do mundo, e acima de tudo, é a cidade que representa Aedon, seu marido. Mas sua volta para Manhattan se torna complicada não só por conta de suas cicatrizes físicas e emocionais, mas também porque Aedon parece ter desaparecido. Será que é hora de Anna tocar sua vida pra frente? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!